Olá, tudo bem? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu quero estar trazendo para vocês divulgações de inscritos. E hoje eu vou estar divulgando um canal que precisa muito de visualização para estar conseguindo as 4 mil horas e monetizar. Então, eu vou estar falando um pouquinho sobre esse canal para vocês. E se você já gostou do conteúdo, fique até o final do vídeo, deixe o like, o seu comentário e já se inscreva. E se você também quiser divulgação do seu canal, você se inscreve aí no canal, deixe aí nos comentários que você quer ser divulgado. Deixe aquele like que eu vou estar divulgando o seu canal aqui também. Então, hoje eu quero falar desse canal que precisa... ele já tem mil inscritos, né? Que são os requisitos para estar monetizando. Só que ele precisa das horas. Então, ele é um parceiro já desde o começo, quando eu comecei os meus vídeos. Então, toda vez ele passa nos meus vídeos, comenta e deixa aquele like. Ele é uma pessoa que interage muito com as pessoas. Pois ele é uma pessoa de Deus, né? Ele é uma pessoa que traz a palavra, uma pessoa que traz hinos. E o canal dele se chama Músicas e Mensagens. E eu vou deixar aqui do lado o canal dele para você estar vendo. E você passar lá no canal dele e se inscrever, visualizar e deixar aquele like e o comentário. Você passa lá, diz que veio por mim, que com certeza ele vai estar retribuindo com você o carinho. Ele é uma pessoa que traz a palavra de Deus, uma palavra amiga. Ele também canta hinos e ele traz... ele prega a palavra. Então, ele é uma pessoa muito abençoada. Uma pessoa que está aí sempre interagindo e retribuindo o carinho com as pessoas. Então, você vai lá. Eu vou deixar o link na descrição aqui deste vídeo. E também vou deixar aqui do lado, né? Para você estar vendo o canal dele. Você passa lá, diz que veio por mim. E com certeza ele vai retribuir o carinho com você. Porque ele é uma pessoa muito abençoada. E ele também gosta muito de estar abençoando as pessoas. Então, você se inscreve lá. E ele vai estar interagindo com você. E se você também quiser divulgação. Você passa aqui no meu canal. E deixa a sua inscrição. O like. Comenta aí que quer ser divulgado. Que nos próximos vídeos eu vou estar divulgando o seu canal. Então, era isso. Eu espero muito aí que você tenha gostado. Que você já deixe aquele like. O seu comentário. Se inscreva. E vem fazer parte de nossa família. E fiquem todos com Deus. Até o nosso próximo vídeo.